A finalidade da Lei Complementar 153 de 2020. Lei Complementar Estadual 153 de 2020, que alterou a lei que contou o Estatuto dos Militares. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios publicados no Diário do Legislativo no dia 22 de 2020, em resposta ao requerimento 4.374 de 2019. Em 21 de 2 de 2020, em resposta ao requerimento 4.438 de 2019. Em 6 de março de 2020, em resposta ao requerimento 3.206 de 2019. Em 12 de 3 de 2020, em resposta ao requerimento 1.299 e 2.360 de 2019. Em 14 de março de 2020, em resposta aos requerimentos 2.323, 3.100, 3.536, 3.542 e 3.551 e 3.557 de 2019. Em 25 de abril de 2020, em resposta ao requerimento 2.275 de 2019. Em 1 de maio de 2020, em resposta ao requerimento 1.34 e 1.200 de 2019. Em 7 de maio de 2020, em resposta aos requerimentos 3.522, 3.545, 3.553 e 3.581 de 2019. Em 9 de maio de 2020, em resposta aos requerimentos 3.523, 24, 29, 3.533, 35, 38 a 3.541. 3.543, 4.151, 4.166, 4.167, 4.277 e 4.280 de 2019. Em 14 de maio de 2020, em resposta aos requerimentos 3.525, 4.169 de 2019. Em 28 de maio de 2020, em resposta aos requerimentos 126 de 2019 e 4.811 e 4.984 de 2020. Em 30 de maio de 2020, em resposta aos requerimentos 4.600 e 4.908 de 2020. A presidência registra e agradece a participação remota das seguintes... Já tem? Parlamentar? Passa-se a terceira fase da hora do dia e compreende... Também não? Ah, os requerimentos. Tá. Passa-se a primeira fase da reunião, primeira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados, cuja finalidade é debater os reflexos da Lei Complementar 173 de 2020, conhecida como Lei do Auxílio Federal aos Estados e Municípios, nas carreiras da segurança pública. Inclusive, faça a implementação da Lei 13.954 de 2019. E é elucidar a finalidade da Lei Complementar 153 de 2020, que alterou a lei que contém os estatutos militares do Estado. Convidados para a reunião, o presidente se informa que estão conosco na mesa dos trabalhos. O senhor, o doutor Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, procurador do Estado, representando o doutor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado de Minas Gerais. E o coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, a quem agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocar até esta casa. Agradecemos também, acompanhando o coronel Rodrigo, o tenente coronel PM Maurício José de Oliveira, assessor estratégico de pessoal. Registramos e agradecemos a presença, por via remota, dos seguintes convidados. O senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado, Justiça e Segurança Pública. Agradecemos a presença do senhor, secretário. da senhora coronel BM Quênia Prat Silva Maciel de Freitas, diretora de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, representando o coronel BM Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros. O doutor Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, a quem também nós cumprimentamos. registramos, também participando conosco, remotamente, o colega deputado João Leite e deputado Léo Portela. Agradecemos a presença dos colegas deputados. Fazia a presença dos colegas deputados. Isso está bem. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta audiência obedecerão ao seguinte ordenamento. Cada convidado disporá de até 10 minutos para sua exposição. Em seguida, os membros efetivos da comissão disporão de até 5 minutos para seus questionamentos na seguinte ordem. Deputado Sargento Rodrigues, presidente. Deputado Elie Grilo, vice-presidente. Deputado João Leite, membro efetivo. Deputado João Magalhães, membro efetivo. Deputado Léo Portela, membro efetivo. Formamos os parlamentares que desejarem apresentar requerimento decorrente desta audiência, que poderão fazê-lo por meio da plataforma Silésio. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados. E nós fizemos a seguinte ordem aqui. Primeiro, nós ficaremos com o doutor Marcelo Barbosa Lima de Brito Campos, que é o procurador representando o doutor Sérgio Pessoa. Marcelo Barroso Lima Brito de Campos. Desculpa aí, retificando. E, em seguida, nós passaremos a palavra ao coronel Rodrigo Souza Rodrigues. Em relação, antes mesmo de passar a palavra, como autor do requerimento, um dos autores que deu origem a esse requerimento, eu queria trazer aqui ao doutor Marcelo as nossas preocupações e, por outro lado, trazer aqui alguns já, alguns questionamentos, até para que o senhor se manifeste, já diante de algumas provocações de e-mails que chegaram até o nosso gabinete, que seria muito oportuno. Inclusive, nós temos situações aqui que envolvem o desdobramento da Lei Complementar 173, com polícia militar, com bombeiro militar. Em relação à polícia militar e bombeiro militar, nós entendemos que o desdobramento é o mesmo, considerando o estatuto dos militares. Mas nós temos aqui também situações que envolvam policiais penais, policiais civis e agentes sócio-educativos. A primeira preocupação nossa foi com a orientação de serviço CEPLAG, número 05-2020, com o seguinte teor. A Superintendência Central de Administração de Pessoal, no uso das suas atribuições conferidas pelo artigo 36 do Decreto 47.727, de 2 de outubro de 2019, considerando o disposto da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, em especial o que determina o seu artigo 8º, informa e orienta. Dois pontos. À vista da publicação da Lei Complementar 173, de 2020, ocorrida em 28 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e proíbe a União, os Estados, o Instituto Federal e os Municípios, afetados pela calamidade pública, decorrendo a pandemia do Covid-19, de conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de calamidade pública, até 31 de 12 de 2021. Serão necessárias as seguintes medidas. As unidades de recursos humanos deverão suspender a publicação, concessão, atualização de quaisquer vantagens, gratificações, adicionais, promoções, progressões, férias-prêmio, abônus, que tenham vigência a partir de 28 de maio de 2020. Estão excluídas da vedação as concessões decorrentes de sentença judicial transitada e julgada, as aposentadorias, o gosto de férias reglamentadas e o gosto de férias-prêmio adquirido até 27 de maio de 2020. Registrará também a presença do nosso vice-presidente da comissão também conosco agora, o delegado doutor Alegrilo, conosco aqui também presente. Em decorrência da rescissão a ser cumprida, não será possível inserir no SISAP vantagens com vigência a partir de 28 de maio de 2020, exceto as decorrentes de sentença judicial transitada e julgada, as aposentadorias, o gosto de férias-reglamentadas e o gosto de férias-prêmio adquiridas até 27 de maio de 2020. As regras contidas nos itens acima deverão ser observadas até a ulterior manifestação da Advocacia-Geral do Estado. Bom, essa orientação de serviço, CEPLAG, trouxe aqui vários questionamentos dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, do Sistema Prisional e Sócio Educativo, nós gostaríamos que o senhor pudesse manifestar. E aqui, nós temos aqui, doutor Marcelo, alguns questionamentos aqui, alguns e-mails, que seria muito bom a gente fazer a leitura e depois o senhor manifesta e depois o comandante-geral da Polícia Militar manifesta também e a gente vai passando a palavra para os colegas deputados e deputadas. Bom dia, senhor militar, tenho quase 26 anos de efetivo de serviço, teria condições de requerer o sexto quinquênio no mês de setembro de 2021, contudo, pelo veto do presidente, não poderei mais ter esse direito. Ele fala o veto, mas não é o veto, na verdade é a sanção ao inciso 9 do artigo 8º da Lei Complementar 173. Mas em dezembro de 2021, já posso contar esse tempo e sair para a reforma. E já que não terei como requerer o sexto quinquênio, vou ter direito ao trintenário? Essa é a pergunta de um sargento lá de Itaiobeiras. Segundo o e-mail aqui, eu quero pedir atenção, registrar e agradecer a presença da colega deputada Celis Laviola. Seja muito bem-vindo, Celis Laviola. Muito obrigado aí pela presença. Eu estou fazendo a leitura desses e-mails porque eles vão enquadrar em diversas situações de policiais, bombeiros militares, policiais civis, agentes sócio-educativos. Outro e-mail. Bom dia, sargento Rodrigo. Sou sargento lotado em Varginha. Gostaria que o senhor pudesse esclarecer a minha dúvida e de muitos companheiros a respeito do abono permanente que tem o direito posterior à aprovação da Lei Federal. Vai ser concedido? A Lei Federal, a Lei Complementar 173. E o ADE continua a ser concedido? A promoção posto acima. No meu caso, em 2021, teria direito à permanência em abril e o quinquênio, agosto, que foi suspenso. Mas outros direitos. Não ficou claro no parecer da GE nem mesmo na explicação do comandante-geral. Se refere à comandante-geral anterior, coronel Rodrigo. Outro e-mail. Parabenizar a V. Exª pelo trabalho, vem desempenhando. Ademais, gostaria de dizer que acompanhe sua live no Instagram. O senhor comunicou que se reunirá... Bom, não é isso aqui. Tendo em vista a reunião, cordialmente solicito a possibilidade de V. Exª levar à pauta do certame do CFSD interior, que já dura cerca de dois anos e atualmente se encontra suspenso e sem a divulgação da última etapa da qual seja exames psicológicos. Tal fato vem afligindo milhares de candidatos de suas famílias e eles precisam de uma resposta, nem que seja para seguir suas vidas em frente. Isso aqui é para o comandante-geral do Político Militar poder responder. Aqui, uma... Cabo que manifesta sua preocupação em relação ao CFSD 2020. Primeira turma, será formada, antecipada em 21 de maio, mesmo com todas as adversidades que ao sair da pandemia conseguiram até o sonho da promoção. Com a possibilidade de veto ou sanção do projeto de lei, estou preocupada em não ter o CFSD 2020, de segunda turma previsto para setembro de 2020. Então, estou resumindo aqui o e-mail, comandante. Preocupação dela de não ter o CFSD 2020. Aqui, pede para passar. O Cabo pede aqui em Dagst se pode ser a mesma coisa no bombeiro. O Corpo de Bombeiros, está aqui a Coronel que ainda nos acompanhando, é em mais uma ação do Corpo de Bombeiros de valorização de sua tropa. Foi publicado o BGBM de ontem, a resolução número 911 que cancela o TPB 2020 em virtude da situação de emergência de saúde que se encontra a sociedade. Nesse sentido, será atribuída a nota máxima ao TPB, a todos os militares de nossa corporação. Isso data de 22 de maio. Pedindo que seja feita também, no âmbito da Polícia Militar, essa questão do TPB. Obviamente, em razão da pandemia do coronavírus. Eu até acho correto, porque também evita aglomeração, nesse sentido, e também o custo. São duas questões aí. Bom, mais um e-mail aqui. Vem através desse comunicar a vossa excelência que sempre acompanhei e tal. Bom, o policial já sofre, essa aqui é o comandante, é para o senhor. O policial militar já sofre com 30 anos, agora 35, mais um direito ali, para ir para a reserva e quando consegue, agora não tem a tranquilidade de ficar na reserva, uma vez que pode ser convocado até os 65 anos. A citada lei deveria ter um artigo dando um tempo para apresentação de voluntários. A pergunta aqui, comandante, é em fase da lei complementar 153. Eu tenho recebido muito esses questionamentos e eles estão perguntando se todos os militares vão ser convocados compulsoriamente ou, se o senhor pudesse explicar aí o outro instituto, que nós temos um instituto da reconvocação e da convocação compulsória. Bom, é melhor eu ler esses e-mails antes, doutor Marcelo, porque aí fica mais fácil o senhor responder aqui. Sou policial penal da cidade de Três Marias. Entrei no contrato, aqui vai para o doutor Marcelo e para o nosso secretário, o general Mário. Sou policial penal na cidade de Três Marias. Entrei em contato em 2008 e passei no concurso de 2013. Tomei posse em agosto de 2017. Meu probatório termina em agosto de 2020. Convento, presidente, como é que fica a minha situação que tem o probatório para vencer? Vamos conseguir a mudança da letra, que é a progressão na carreira, letra, com o probatório. Ele fez dois questionamentos, a questão do probatório e a questão da progressão da letra no sistema prisional. Bom dia, deputado. Tendo em vista que foi publicado o decreto da presidência da República, revogando os prazos do concurso dos públicos, será que tem a possibilidade de chamar os habilitados do concurso de 2013 do sistema prisional? Vai aqui também para o secretário, o general Mário. Tem a possibilidade de chamar os habilitados do concurso de 2013 do sistema prisional e também a possibilidade de renovação dos contratos de agentes prisionais? Tendo em vista a emenda que foi aprovada nessa casa, a emenda é de nossa autoria que nós apresentamos e foi aprovada nessa questão da pandemia. Então, mais um questionamento para o general Mário. Aqui agora para o doutor Wagner Pinto e o nosso representante da GE. Sou policial civil e está tendo diversas divergências de entendimento em relação a esta lei de ajuda aos estados e municípios. Gostaria de saber se o nosso caso da Polícia Civil de Minas Gerais as promoções e progressões de letras na carreira estão mantidas até dezembro de 2021? Investigador de polícia. O outro investigador de polícia diz o seguinte. Gostaria de saber se eu terei reconhecido o meu direito adquirido para requerer aposentadoria, recebendo o sexto quinquênio e trintenário e progressão para o grau B. Inspetor de investigação. Queria saber também se o exercício continuado poderá ser concedido na vigência da lei 173 de 2020. Nós temos abono permanência na Polícia Militar e no Bombeiro e exercício continuado na Polícia Civil. Ou seja, entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para os policiais que se completarem os requisitos legais. A pergunta anterior que ele faz, que eu deixei de ler aqui, ele faz, ele já reúne todos os requisitos para aposentadoria. Então, isso já está muito claro. Quem já reúne os requisitos antes da edição da lei, não há o que questionar, é só ele requerer. Então, na verdade, a preocupação dele aqui é se ele poderá ter o exercício continuado, ele requerendo a aposentadoria dele. Mais um e-mail, penúltimo e-mail. Sei que tem um parecer da GE, mas a DAPP não soube me informar se ainda posso pedir a convenção de três meses de férias-prêmio e contar em dúvida para cobrir esses seis meses que estão faltando para a minha aposentadoria. Contudo, porque com isso eu adquiriria o tal sexto quinquênio e a lei 173 de 2020 não permite a aquisição de quinquênio. Aqui ele é policial civil, só que antes tinha que fazer a leitura completa. Ele diz o seguinte, sou policial civil há quase 30 anos e completaria agora em 5 de dezembro meu sexto quinquênio. Então, ele está dentro da vigência da lei complementar 173. Caiu para o doutor Marcelo e o doutor Wagner esse questionamento. O último e-mail, nobre deputado, nós excedentes aprovados no cargo de delegado de polícia de Minas Gerais. Estamos aguardando uma ação. Foram muitas aposentadorias nos últimos dias e mais ainda se considerarmos desde o início do ano. Hoje, conforme mencionado na live, ocorrerá a audiência pública da Comissão de Segurança Pública. Assim, pedimos encarecidamente que o senhor nos ajude frente ao secretário do planejamento Otto Levy, não é o caso dele aqui hoje, pois a Polícia Civil precisa muito de novos delegados. Estamos prontos para trabalhar. Por favor, nos auxilie. Então, uma cobrança aqui, doutor Wagner Pinto, em que o cidadão aqui solicita a convocação dos excedentes para o cargo de delegado devido a inúmeras a grave falta de efetivo. Bom, esses são os e-mails e certamente surgirão outras dúvidas e outros questionamentos. Antes de passar a palavra, doutor Marcelo, eu queria que o senhor primeiro pudesse trazer aqui uma fala no sentido da lei complementar 173 para esses questionamentos que foram aqui colocados, que é muito importante, porque essa circular da CEPLAG criou um barraço nas instituições e a gente sabe que ela não tem um efeito vinculante. Então é bom o senhor manifestar aqui sobre, são carreiras distintas, polícia militar, bombeiro militar que tem estatuto próprio e único, polícia civil que tem um estatuto diferente do sistema prisional e do sócio-educativo. Passa a palavra o senhor para as considerações iniciais. Queria, antes, doutor Marcelo, agradecer mais uma vez a participação do delegado Alegrilo, da deputada Celisa Viola, do deputado João Leite, o deputado Léo Portela, da Coronel Quênia, do general Mário, Lúcio Alves e do doutor Wagner Pinto que estão acompanhando e registrando a presença aqui do coronel Rodrigo aqui também presente. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor deputado sargento Rodrigues, a quem aqui eu agradeço o convite, representando a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, aqui presente na mesa, senhoras e senhores que assistem a essa audiência pública, muito importante para que nós possamos construir, elucidar e, por vezes, tentar dirimir algumas controvérsias advindas da aplicação de toda essa legislação que, a todos nós, causa algumas aflições. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um pequeno histórico e com ele eu acho que eu vou conseguir responder uma série de questionamentos que foram postos aqui nesses e-mails que certamente não esgotam a questão, mas que efetivamente apontam alguns problemas de ordem interpretativa. A AGE, desde o final do ano passado, com a edição da Lei 13.954, foi provocada por várias instituições a manifestar seus pareceres já sobre a Lei 13.954 e agora sobre a Lei Complementar 173 de 2020. Então, é bom deixar registrado que a AGE já manifestou em situações concretas, ou seja, perguntas que foram feitas concretamente com posicionamentos definidos à AGE. Disso resultaram os pareceres de número 16.182, 16.195, 16.196 e 16.199 sobre a Lei 13.954, que, repito, não esgota o assunto e, portanto, analisa questões específicas perguntadas pelos então consulentes. Sobre a Lei Complementar 173, por enquanto, só temos dois pareceres exarados no âmbito da AGE, que é o de número 16.229 e 16.232. É dizer que o parecer de número 16.229 ainda foi emitido quando se tratava de um projeto de lei complementar, o PLC número 39. É importante situar exatamente essa questão porque nenhum desses pareceres teve a pretensão de resultar ou de dar uma orientação geral, normativa, para a aplicação de ambas as leis. Repito, consultaram situações específicas, perguntas específicas. Isso, então, a contrário do senso, quer dizer que isso está bem claro, sargento, deputado sargento Rodrigues, na orientação da CEPLAG, que haverá uma ulterior manifestação da AGE, justamente porque, diante da necessidade de situações específicas, concretas, que não estão claramente expostas na legislação, talvez seja necessária a consulta ou parecer da própria AGE. Então, com essas ressalvas, é importante visualizar, eu vou seguir aqui um padrão das respostas, que eu acho que nós temos que ter uma certa pertinência temática para responder as perguntas que foram passadas aqui em audiência. Aqui nos colocam, eu vou fazer em bloco, questões relacionadas a quinquênio, trintenário, abono de permanência, ADE, promoção posta acima, estágio probatório, projeção da letra, reposição de cargos efetivos, promoções e progressões de letras, exercício continuado, que é o abono de permanência para os policiais civis, a conversão em dobro de férias-prêmio e a questão da nomeação dos delegados. Eu quero dizer, de início, que a lei complementar 173, ela é uma lei de caráter nacional, há uma diferença entre lei federal e lei nacional. A lei federal, ela se aplica ao âmbito federal de governo, enquanto que a lei nacional tem a pretensão de se aplicar a todas as unidades da federação. Nesse sentido, a lei complementar 173, faz a alteração da lei de responsabilidade fiscal. E na alteração da lei de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101, é uma lei nacional, ela se aplica a todas as unidades da federação indistintamente. a lei 173, alterando a essa lei de responsabilidade fiscal, ela, então, tem aplicação aos estados e ao estado de Minas Gerais. Então, poderia surgir uma primeira pergunta, não precisaria de lei específica para o estado de Minas Gerais para se aplicar a lei complementar 173? Bom, na lógica, é bom deixar claro isso, na lógica da lei complementar 173, enquanto ela tiver validade, e se ela tiver validade, enquanto ela tiver essa validade, não haverá necessidade de aplicação de legislação estadual. Se, por um motivo de decisão judicial, que é a única que pode declarar a inconstitucionalidade material ou formal da lei complementar 173, cumpra-se a ordem judicial. Mas, por enquanto, há de se cumprir a lei complementar 173. Com relação às reposições, eu vou sustentar aqui o artigo 8º, eu vou apontar o artigo 8º, precisamente o inciso, o inciso nono, não, não é o nono, é o inciso, estou achando ele aqui, só um minuto, inciso 4, que, em princípio, veda a admissão ou contratação de pessoal, mas ressalva as reposições de cargo de chefia, direção, assessoramento, e também as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos. Então, eu quero tranquilizar que, neste ponto, quando se tratar de reposição de cargos efetivos, a lei ressalvou a vedação, então, em princípio, seria possível. Com relação a... Doutor Marcelo, é só para orientar, então, todas as carreiras da segurança ocorrem isso, nós temos hoje um déficit. É bom que todos que estejam acompanhando esse momento. Polícia Militar tem um déficit enorme, Corpo de Bombeiros tem déficit, Polícia Civil tem déficit, Polícia Penal tem déficit e agentes sócio-educativos. Ou seja, todos enquadram nessa situação, porque, senão, ele faz o questionamento do outro lado, fica incompleto. E nós, será que temos? Tem. Então, se o governo do Estado quiser admitir, ele pode admitir, porque ele vai suprir vagas previamente já existentes na lei, ou seja, já existe essa vaga na lei. É bom deixar isso claro. É importante pontuar isso muito bem claramente, porque se centrou o foco muito no inciso 1 e no inciso 9, mas existe essa ressalva, sim, do inciso 4, então, portanto, considero esse ponto já elucidado. Com relação ao inciso 1, me permita, deputado, ele diz o seguinte, é vedado até 31 de 12 de 2021 conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgãos, servidores, empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada e julgada ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Nesse caso, repito, enquanto estiver em vigor essa norma, cujo CAPT traz uma determinação direta, aplica-se à União, Estados e Distrito Federal e Municípios enquanto ela estiver em vigor, nesse lapso de tempo entre a promulgação, a publicação dela, 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, nesse período não pode haver a concessão de vantagem, aumento ou reajuste, exceto, isso está muito bem claro nos pareceres exarados pela GE, especialmente o de número 16232, quando se tratar de reajuste anterior ou determinado por lei anteriormente à questão da calamidade pública e nós temos uma situação específica aqui, inclusive para os militares, cuja determinação de reajuste foi anterior à calamidade pública, isso ficou muito claro no parecer da GE, então, pela possibilidade desse reajuste. Com relação ao inciso oitavo, também um inciso que foi bastante, continua sendo bastante questionado, diz o inciso o seguinte, contar esse tempo como de período aquisitivo necessário, exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com o pessoal. Aqui está um problema do que nós chamamos em termos jurídicos de um conceito aberto, um conceito jurídico indeterminado, nominou algumas vantagens pecuniárias da qual depende exclusivamente o tempo, o exercício de um tempo de efetivo exercício, mas abriu de forma ampla para dizer todos os mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com o pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e quaisquer outros fins, não poderá ser contado. É dizer o seguinte, com relação a esse tempo que foi cumprido antes de 28 de maio de 2020 e já implementou todos os direitos em que pese não ter requerido o direito, eu quero dizer que se o requerimento vier depois na vigência da lei 173, mas o direito for anterior, ele é considerado um direito adquirido e não está na proibição contida no inciso 9. em relação a outros, como eu vou citar aqui a título de exemplo, abono de permanência, o ADE, o trintenário e outras vantagens pecuniárias, me permite mais um tempo, deputado, só para esclarecer, pode continuar, não houve consulta específica, e eu vou dizer da dificuldade de uma forma, sem uma análise mais profunda, o que que não houve consulta específica? sobre ADE, promoção por posto acima, abono de permanência, eu estou exemplificando, por quê? O ADE, por exemplo, ele compõe de vários requisitos, dentre eles o tempo de serviço, eu não posso chegar aqui e cravar sem uma análise mais profunda para dizer que o ADE se aplica ou não se aplica. O comando é exclusivamente. E aí é que está a ressalva do comando da CEPLAG. É muito bom, senhor, mas eu estou falando do comando da lei. Sim. E nós sabemos, doutor Marcelo, que lei, ela não explica, ela emana comando. O comando é exclusivamente a contar de tempo. Se é, exclusivamente. Não é o caso do ADE. Polícia Militar, o comandante sabe que nós estamos sendo questionados. Agora, 1º de julho, nós temos uma turma de policiais militares que adquirem um ADE. E eles são um dos nossos telespectadores que estão aguardando uma resposta. E é exatamente esse o ponto. Não há ainda uma consulta formal ou formalizada, pelo menos até o momento, sobre esse ponto específico. A recomendação nossa, inclusive, é de que haja essa consulta para que nós possamos refletir, considerando as especificidades, inclusive do próprio ADE, para verificar se ele se enquadra. Essa palavra exclusivamente, ela é muito forte no comando, ela exige uma interpretação literal e restritiva, mas nós precisamos avaliar no contexto da interpretação sistemática que a lei nos trouxer, especialmente quando se trata do que eles chamam aqui de demais mecanismos equivalentes. Essa expressão precisa de uma interpretação mais firme. Bom, eu não sei se eu esgotei, eu fico aberto para questões pontuais, eu procurei fazer um apanhado no pequeno espaço de tempo, mas eu sei que no debate eu vou conseguir explicar um pouco mais essas vantagens pecuniárias específicas. Com relação a essa orientação, doutor, seria bom o senhor explicar que a orientação, que a CEPLAG, isso circulou nos grupos de WhatsApp, inclusive dos deputados. Seria bom o senhor falar sobre ela. Bom, sobre a orientação, ela parte do pressuposto de uma interpretação literal da lei 173, mas ela deixa justamente essa ressalva que é a parte muito importante da orientação, me permitam? Eu vou dar o final. Exatamente essa, as regras contidas nos itens acima deverão ser observadas até a ulterior manifestação da Advocacia Geral do Estado. É por isso que nós incentivamos a provocar a AGE para que ela possa, em cada caso, em cada situação, em cada vantagem pecuniária, analisando as especificidades, como se fez nos outros pareceres, e à luz de toda a legislação, dar o contorno jurídico da questão que diga-se é um parecer que pode ou não ser entendido como de aplicabilidade. Ok. Agradecemos as primeiras intervenções, doutor Marcelo. Vamos passar a palavra agora ao comandante-geral da Polícia Militar, também disporado até 10 minutos. Mas antes, comandante, eu vou só repetir aqui aquele e-mail de um subtenente. Venho através deste comunicar a vossa excelência que sempre acompanhei vossa carreira na Assembleia Legislativa, mas a aprovação desta lei de reconvocação compulsória me deixou bastante desmotivado. O policial militar já sofre 30 anos, agora 35, por causa da reforma da Previdência, mais um direito tolido, a fala dele, para ir para a reserva e quando consegue, agora não tem a tranquilidade de decidir ficar na reserva, uma vez que pode ser convocado até os 65 anos. É um subtenente que mandou esse e-mail. Seria bom o senhor esclarecer primeiro essa pergunta para que eles pudessem ter a clareza qual foi a intenção do comando e qual foi o objetivo do comando ao propor alteração no estatuto. O senhor tem a palavra. deputado Rodrigues, nosso muito boa tarde, em nome de quem nós cumprimentamos a todos aqueles que nos acompanham, os demais parlamentares. É o nosso doutor Marcelo, muito obrigado pela explanação, a todos os demais, boa tarde. Eu gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade, deputado, porque nós estamos num período de transição, nós estamos num período de modificação. Além disso, nós estamos num cenário que é bom lembrar quando é que isso aqui aconteceu, essas mudanças, por que nós estamos aqui. Então, quando começou o cenário ali em 24 de março, com a COVID, sendo decretada aqui no nosso Estado, e as iniciativas, as tratativas, nós tínhamos um cenário ali de muita apreensão, em razão do tamanho que essa pandemia já tinha tomado no mundo. Então, nós temos que lembrar, teve aquele cenário lá, e aí todos, eu posso dizer todos, os parlamentares, as instituições, o próprio, o executivo e os demais poderes, todos eles se uniram para trazer soluções ali para o nosso povo mineiro. E cada um teve que, ficou aflito mesmo, assim como o subtenente, está falando aí de um pouco de ansiedade por falta de conhecimento, por falta de, talvez, de termos trazido todas as informações. Então, nesse sentido, agradeço a oportunidade daqui de nós podermos falar um pouquinho para tentar esclarecer. E eu já vou já vou falar que é tentar mesmo. Tem uma questão que a gente, eu gosto de falar às vezes, é o benefício da dúvida. benefício da dúvida é quando não há certeza absoluta. E esse benefício é da parte jurídica aí, mas, no nosso caso, é porque a gente não consegue ter certeza de como as coisas estão andando. E aí eu volto a falar do cenário. O cenário era um cenário bem pesado, do como nós íamos enfrentar a Covid naquele momento. Depois desse cenário, evoluiu um pouco mais com as ações de várias ações dentro do Estado, dentro dos municípios, as instituições. Esse cenário em Minas, comparando com os demais Estados, esse cenário vem evoluindo e agora a gente pode fazer um cenário futuro. De como que vai ser? Mas naquele momento, o senhor vai se lembrar bem que era um cenário de que na hora que todos estavam já fazendo um planejamento de home office, de como que as coisas iam funcionar, a polícia, ela não pode parar. Nesse momento, o que o governador determinou para o então comandante, que era o nosso coronel Giovanni? Ele determinou que cada instituição fizesse, essa não foi só direto para ele, fizesse o plano de contingenciamento da crise. E ali a gente fez uma análise das ameaças, dos riscos, das forças que a gente tinha e na sequência daquelas tratativas, qual que era a grande preocupação? Como é que eu faço polícia, como é que eu faço segurança pública, polícia militar sem ter o policial? Imagina que eles começassem a ficar afetados, doentes, ia trabalhar doentes, os assintomáticos, ou mesmo os sintomáticos, como é que a gente ia fazer? Então a gente debruçou, aquilo eu lembro de uma sexta-feira, nós viramos o sábado, viramos o domingo trabalhando, pensando como trazer uma solução para isso. E nessa sequência, nós chegamos num momento ali que, como é que estava o nosso efetivo? eu estou fazendo um preâmbulo aqui para que aqueles que estão nos ouvindo consigam meio que sentir aquela aflição daquele momento. E qual que foi as nossas necessidades? É que um instituto nosso de convocação, que nós vamos entrar nele aqui, por que nós chegamos naquilo? Por causa do hospital de campanha. A Secretaria Estadual de Saúde, ela também ficou concentrada, focada em fazer várias ações de socorro imediato. E coube a nós, a Polícia Militar, uma ajuda no sentido de construir o hospital de campanha. E quem ia fazer, nós poderíamos ter falado que não tem condição, que não sabia, mas pela expertise da Polícia Militar, pela capacidade de administração, pela logística e pela vontade nossa. O senhor até hoje sabe, o senhor fala ali, está trocando tiro ali, pelos tempos passados. nós somos aqui cara que vai para frente, nós vamos para cima, onde é que, eu vi um tiro aqui, nós vamos, enquanto está todo mundo correndo para lá e para cá, nós vamos para cima da dificuldade, do problema. Eu usei o termo tiro, mas é para qualquer problema que tiver. Então, nesse sentido, nós identificamos, com todo o nosso pessoal que debruçou sobre esse plano de contingenciamento, que a gente tinha uma deficiência. O nosso instituto, que é antigo, que estabelece lá no estatuto, desde 1969, a reconvocação, e olha que é um dos pilares que nós usamos de argumento em favor da nossa instituição, de poder, a gente, após completar os 30 anos, a gente ainda tem que ficar na reserva. Agora, como que isso ia ser feito? A gente precisava, então, criar alguns parâmetros. E foi aí que nós pedimos socorro aos senhores. o comandante Giovanni, nas nossas reuniões, a gente sempre acompanhava, a gente não... Nós íamos, uma das saídas foi essa, vir aqui, bater a porta dos senhores aqui, especialmente o senhor deputado sargento Rodrigues, e para tentar encontrar uma forma, porque os médicos da saúde, tanto do sistema municipal, como eles estavam já envolvidos em outra condição. Então, nós precisávamos do Instituto, primeiro, para verificar a possibilidade de montar o hospital de campanha, foi montado em 20 dias, em 20 dias, com o recurso de doação da iniciativa privada, em torno de 4 milhões e mais 1 milhão e 200, que é o recurso do Estado para algumas garantias de algum contato, é essencial porque se estralar o dedo, se funciona amanhã, não dá tempo. Então, esse foi o gasto. E o pessoal que é o mais difícil, então não basta só montar, ter a estrutura logística, tem a questão também de ter o funcionamento que é a gestão. Então, nesse sentido, esse Instituto aqui da reconvocação, eu preciso deixar claro que foi uma, a gente precisava, porque nós já estávamos previstos, aí a convocação voluntária. A convocação voluntária, até essa nós temos, hoje, vários pedidos, a gente não consegue atender todo mundo. mas a outra convocação, a gente não tinha, a lei não definiu como que seria essa especificação. Então, por isso que nós precisamos procurar aqui uma ajuda para fazer essa especificação e deixar claro aqui qual que seriam os parâmetros. Mas, para deixar claro o subtenente, ele é lá de, se não me engano, é Varginho, que eu tinha notado aqui, o que acontece? Primeira coisa, a polícia não pode parar, a polícia montou um hospital de campanha, colocou à disposição do Estado para acolher as pessoas, mas o efetivo, o principal ali, imagine que o efetivo nós ficassem doentes. Então, primeiro, tem vários critérios. O primeiro deles, só para ter uma noção, hoje, do nosso efetivo, que é 38.800, e uns quebrados, nós temos 86,88% disponível, disponível para o serviço. Desse pessoal, nós temos 7,3% ainda de férias. Isso significa que, aí eu estou falando dos critérios, para o subtenente ou qualquer um ficar tranquilo, quais são esses critérios? Inicialmente, a gente ia cancelar as férias, depois, aqueles dispensamentos que poderia trabalhar na parte da administração, que já vem trabalhando, colocaria na administração, fecharia a administração, já teve a suspensão dos prazos processuais e outras coisas, mas esse pessoal pode ajudar tudo na rua, para poder, até a recuperação dos policiais. E, por fim, a gente tem, um dos critérios aqui foi feito também um plano de, é um plano de contingência que a gente chama de, como é que eu vou empregar? Plano de emprego da reserva. Tudo específico, então não é porque, agora eu vou começar a cancelar a reforma, vou reconvocar o policial, então não é isso, então tem um plano e só tem três condições que vem na lei que os senhores deixaram aqui. Ou vai ser por uma situação de calamidade, que era o caso, ou de emergência, ou uma questão de obsessão muito grande da ordem, uma desordem muito grande. Então, esses são os critérios, além disso, tem que ter o plano, além disso, eu só vou acionar, primeiro, eu vou acionar os voluntários, nesse plano está assim, aqueles que quiserem ser reconvocados, os voluntários primeiros, depois, de perfazer esses voluntários, a gente acionaria, por questões de critérios e atividade específica, outros militares. Então, hoje, eu tenho uma lista de voluntários que eu não consigo, porque tem que passar ainda pelo COFIN, a Comissão Financeira do Estado. Então, para todos os nossos policiais militares, os nossos veteranos, questão de número, eu teria que atingir 15% do meu efetivo para eu perder minha capacidade de manter as escalas. Eu tenho certeza que só de voluntários, eu ia atingir no mínimo uns 30% de voluntários antes de chegar nos demais, que eu teria a convocação compulsória. e o foco principal também foi levado em razão da própria questão da nossa, às vezes, empregar algum pessoal da saúde pela necessidade, porque nessa calamidade, nessa pandemia, nós não estamos tendo aí pessoa com essa qualificação para poder ajudar lá no hospital de campanha. Mas, mesmo assim, o que está desenhado hoje? o hospital de campanha vai ser gerenciado por uma organização de saúde, está aberto um chamamento público, e essa organização é que vai solicitar, é que vai chamar os profissionais da saúde para trabalhar. E os médicos que nós já temos da própria orgânica, reconvocado voluntariamente ou os demais, eles já estão trabalhando, então a parte de fiscalização já está acontecendo. Será que eu respondi a essa primeira pergunta? Bom, eu só, talvez só numa ordem, porque ele fala assim, uma vez que pode ser convocado até 65 anos. Eu acho que essa convocação não existe nessa faixa etária, porque o estatuto não permite. Primeiro que só permite a convocação pessoal da reserva. No finalzinho o senhor fala, eu acho que seria bom dar essa ênfase, porque o temor do nosso pessoal da reserva e reformado é que houvesse uma convocação compulsória generalizada e pela proposta do comando não é isso. Ou seja, a prioridade de convocação seria do pessoal da saúde por causa do hospital de campanha e o hospital de campanha por causa da retaguarda que precisa ser dado, tanto para a sociedade quanto para a tropa, porque nós temos tantos casos, nós podemos deparar com situações de convocação de covid, de contaminação, tanto o pessoal nós da ativa quanto o pessoal da reserva reformada. Então, eu acho que seria bom o senhor deixar claro o seguinte, essa convocação compulsória vai ocorrer assim, aleatoriamente, ou seja, para todos, qual que é a prioridade do comando nessa convocação compulsória? São os da reserva? São reformados? São da saúde? de qual quadro? Porque o senhor traz aqui uma situação muito interessante, o senhor fala que a reconvocação, o Instituto da Reconvocação Normal, tem gente demais e a polícia não tem nem, o Estado não tem condições nem de bancar financeiramente essa reconvocação. Eu acho que isso precisava ser bem, ficar mais claro para eles. Então, o seguinte, primeiro, para o nosso, para eu fazer a convocação compulsória, não havia um dispositivo, agora a gente tem esse dispositivo. O detalhe é que foi criado também critérios, e isso foi muito inteligente, porque não é a bel prazer por vontade. Então, primeira coisa, eu teria que cancelar todas as férias dos militares, primeira coisa, cancelar todas as férias, cerca de 8% é o efetivo que está de férias, teria que cancelar a férias de todos, eu teria que cancelar todo militar que está a serviço ou a outra disposição ou dispensa, até aqueles que estiverem aí concorrendo a mandato político, tudo, a gente ia cancelar. Depois disso, eu teria que atingir no mínimo 15%, então, do nosso efetivo hoje, para arredondar para 40 mil, teria que ter 6 mil pessoas, o meu efetivo eu teria que ter uma baixa de 6 mil para depois eu convocar. Mas antes disso, ainda tem um critério que já foi falado, eu tenho os voluntários, hoje, nós temos lá um volume, eu não consigo atender nem 10% do que está lá voluntário para ser reconvocado. E ele é voluntário assim, eu sou voluntário, a gente pergunta por serviço ativo. Além disso, o nosso, o comando, ele subiu a régua, passou para só reconvoquem quem aposentou com 28 anos. Eu posso descer isso para até 25, 26 anos, entendeu? Então, eu vou abranger mais pessoas, os voluntários. E olha que só o volume que tem lá já daria esse número de pessoas aqui interessadas em ser reconvocados para apoiar os voluntários. Aí, depois disso, entraria na questão do, 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 do nosso, da nossa questão aqui que nós estamos falando hoje aqui, da reconvocação compulsória. Aí, o critério seria qual? E qual a prioridade? A prioridade seria para apoiar no hospital de campanha. Inicialmente, médicos, e depois, auxiliares de saúde. Só, nem para esse, a gente não tem um cenário agora, de imediato, de reconvocação. Então, posso garantir isso, em nome da instituição aqui, que é isso, esse é o fato. Ok, comandante. vamos passar a palavra agora ao general Mário Lúcio Alves, que está, o senhor está no QAP aí, general? O senhor está ouvindo a gente perfeitamente? O senhor tem que ligar o áudio do senhor. O senhor tem que ativar o áudio do senhor. O senhor consegue ativar aí, na tela do senhor. Está liberado? Agora? Bom. E ouve? Agora estou ouvindo, general. Perfeitamente. Boa tarde, deputado sargento Rodrigues. Boa tarde. Obrigado pelo convite, senhores deputados, deputadas, senhoras, senhores comandantes, representantes das forças, representantes da AGE, estamos aqui atentos a essa discussão muito importante aí para aqueles que foram de uma forma direta ou indireta atingido pela mudança da legislação. Com relação à secretaria, eu aproveito até uma oportunidade para dizer, o regime de contratação do nosso servidor era todo ele realizado pela CEPLAG, agora com o novo regime dos policiais penais que nós estamos criando uma nova carreira, né? Com a alteração da Constituição Mineira em função da emenda constitucional 104, já desde o ano passado, impactando a nossa legislação do policial penal, eu aproveito que nós estamos finalizando uma PEC do Poder Executivo para remeter à Assembleia para ser discutida, eu já sei que existe uma PEC aí tramitando do senhor deputado L. Grilo, depois de ouvir o sindicato dos servidores, e agora nós temos essa PEC proposta pelo Poder Executivo, estamos finalizando para remeter à Assembleia mesmo nesse período. então o regime de trabalho do servidor do agente penitenciário e agente sócio-educativo é gerido pela CEPLAG e essas perguntas todas que estão sendo formuladas nós vamos submeter à CEPLAG para que a CEPLAG possa responder com mais qualidade e segurança jurídica todos os questionamentos mas de antemão eu já vejo que o probatório não pode ser interrompido já que o probatório é um período de confirmação da aptidão de determinado servidor no exercício funcional com relação à progressão da letra é uma pergunta técnica também que nós vamos direcionar a CEPLAG eu acredito que não deve haver problema a não ser que haja algum impedimento em função da legislação federal a possibilidade de habilitação no concurso de 2013 eu não eu não vejo com bons olhos nós estamos construindo aproveito até essa audiência para manifestar a posição da secretaria nós vamos realizar já estão autorizar já está autorizado o concurso para policial penal e sócio-educativo para preenchimento dos claros que estão sendo abertos e nós temos um novo modelo de captação de recursos humanos com novo tipo de formação serão já formados na academia de polícia penal que está sendo criado criada com a nova organização da polícia penal de minas gerais ppmg e essa polícia penal está sendo criada dentro do que nós defendemos junto ao governador é que ela não seja autônoma inclusive sendo alinhada com a emenda constitucional número 104 passada a vigorar o ano passado portanto nós vamos ter um concurso na seleção de mais de dois mil candidatos eles serão formados na academia de polícia penal por ondas com corpo docente pessoas muito experimentadas com trabalho de imersão total funcionando uma academia para entregar para o nosso sistema prisional pessoas devidamente habilitadas como é que era feita antigamente a formação era terceirizada é como se nós tivéssemos uma polícia militar uma polícia civil contratasse uma empresa para formar pessoas para lidar com assuntos extremamente caros e sensíveis à nossa população então daí está aí a primeira mudança portanto já tem aqui a minha posição como secretário sou totalmente contra ao aproveitamento de concursar de 2013 que foram formados dentro de outro modelo mudou de indesfísica é o nova carreira está vindo aí uma nova carreira e com relação a renovação de contratos essa sim é uma aspiração em função da pandemia inclusive já conversei isso com o deputado sargento rodrigues para a gente pela via legislativa até para dar tempo de nós para que nós possamos preparar melhor um concurso e a sua própria formação que haja uma extensão dos atuais servidores contratados e para isso nós precisamos alteração na legislação então essas eram as novidades que eu aproveito aqui para dar na sua audiência viu deputado sargento rodrigues em primeira mão mensagens muito atualizadas sobre as aspirações da secretaria de justiça e segurança pública do que tange aos nossos policiais penais e aos nossos agentes socioeducativos mais alguma consideração general mario não só as questões técnicas que tem que exigem segurança jurídica eu gostaria de receber formulada por escrito que nós vamos respondê-la com toda atenção e apreço ok eu queria só fazer aqui um apelo ao senhor será objeto de requerimento aqui da comissão nossa consultora vai elaborar o doutor marcelo que está aqui representando o doutor pessoa que é o nosso agé ele deixou aqui claro que o ideal seria que cada instituição formulasse o questionamento a agé porque a própria nota que circulou da cplag da superintendência cplag ela criou um certo clima ruim porque essa circular ficou circulando no whatsapp de todo mundo todos os servidores públicos de deputados de secretários porque a orientação da cplag ela não tem efeito vinculante como a orientação e a determinação da agé ela tem efeito vinculante os questionamentos sobre progressão de carreira de quinquênio de ADE da pasta do senhor seria bom que o senhor pudesse provocar a advocacia geral do estado e uma vez emanada a resposta de lá a própria agé também cumprirá aquilo que virá de orientação jurídica por parte da agé então o apelo que eu faço para o senhor aqui a nossa sugestão é que o senhor enquanto secretário faça em nome da pasta do senhor diretamente para a advocacia geral do estado como é que ficará esses questionamentos aqui em face da lei complementar 173 que tem gerado um número de dúvidas então é o apelo muito boa a mensagem e digo e vou fazer até melhor vou fazer junto com a CEPLAG uma solicitação conjunta para a AGE aí a AGE toma a posição e esclarece para os dois setores que eu não lido com nenhuma discussão de regime de trabalho envolvendo servidores e não seja passando pela CEPLAG então eu faço em conjunto com a CEPLAG e aí nós temos vamos ter uma posição uníssona da AGE tá bom? muito obrigado senhor pela participação vamos passar a palavra agora ao doutor Wagner Pinto chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais que viu aqui alguns e-mails certamente ele também está recebendo diversos questionamentos né que chegam até o doutor Wagner e aproveitando aqui a presença do doutor Marcelo doutor Wagner o senhor tem a palavra boa tarde deputado sargento Rodrigues deputados delegado Eli Grilo John Leite Celis Laviola e gostaria que primeiramente de fazer uma retrospectiva sobre o assunto então com o advento do PLP 3920 antes da sanção presidencial houve sim um alvoroço por parte dos policiais civis tendo em vista a preocupação da manutenção e exceção dos servidores da segurança pública no espectro da abrangência do diploma legal e nesse contexto nós havíamos à época 1.154 policiais civis aptos à aposentadoria e houve sim uma migração para inatividade de 161 policiais civis sendo 20 delegados 28 escrivães e 101 investigadores 4 médicos legistas e 7 peritos isso devido à preocupação naquela época em razão do PLP 3920 aí diante da publicação da lei complementar 173 de 2020 que não excepcionou a segurança pública imediatamente as forças de segurança a polícia militar o corte de bombeiros e a polícia civil solicitou uma manifestação da GE para buscar aí nós temos um direcionamento com relação as forças as forças de segurança e nesse contexto houve o parecer da GE o 16232 muito bem aí explicitado pelo doutor Marcelo Barroso sobre o seu alcance e nós entendemos aí na mesma diretriz do doutor do doutor Marcelo Barroso que em alguns pontos estão pacíficos e são bastante contundentes né então quem tem o implemento do tempo para aposentadoria e demais vantagens antes da vigência da lei 173 2020 resta intacto e pode ser exercido a qualquer tempo né então não constitui o direito apenas declara a situação aí então através do requerimento então está tranquilo quem tem esses direitos garantidos antes da vigência do PLP 173 2020 com relação também ao reajuste nessa enquadra e na regra de exceção conforme o doutor Marcelo disse do inciso primeiro artigo oitavo e está pacífico também esse reajuste que foi alcançado aí antes da promulgação da lei 173 2020 então esses pontos estão garantidos e com relação a situação dos concursos públicos em andamento nós temos aí excedentes de delegados de polícia 58 salvo engano e de escrivães 60 e poucos aí eu não me recordo ao certo o número exato e nós já reeditamos os pleitos para nomeação dos excedentes de concursos válidos tendo em vista que não há aí nenhum óbvio se devido à vacância dos cargos e conforme o doutor Marcelo Barroso manifestou ainda existe aí pontos após a lei 173 2020 né pontos aí bastante ainda preocupantes e objetos de análise de discussão né que são aí né promoção pela modalidade de antiguidade no critério da aposentadoria a gratificação do exercício continuado a progressão para o último grau do nível da carreira ou seja o grau B no caso da polícia civil a contagem dobro de férias prêmio para aposentadoria ou para percepção dos adicionais de tempo de serviço o arredondamento do tempo então todos esses pontos ainda não estão pacíficos e da mesma forma a tita de orientação do doutor Marcelo Barroso a polícia civil tratando-se de um novo regramento um novíssimo regramento e as consequências ainda não surtiram todos os seus efeitos né nós iremos sim instar a AGE a nossa assessoria jurídica está elaborando a documentação e estar a AGE né antes logicamente passando pela CEPLAG para obtermos aí um direcionamento contra em relação a esses temas que realmente são preocupantes é por todos os policiais civis que estão aí aptos nesse interregno aí de 28 do 5 de 2020 a 31 do 12 de 2020 em ter o conforto em saber o que efetivamente essa legislação vai alcançá-los de forma benéfica ou de forma prejudicial certo é que por parte da polícia civil nós estamos aqui atentos vigilantes né enquanto estamos na chefia da polícia civil buscamos de forma clara de forma transparente orientar junto ao departamento de pagamento pessoal orientar os nossos servidores para que eles tenham uma tranquilidade para verificarem as suas situações futuras então esse é o contexto né nós temos aí pontos passivos conforme eu disse e apontos ainda a serem dirimidos e essa reunião é bastante salutar para que possamos aí né de forma coesa de forma conjunta buscarmos orientações e buscarmos a definição de situações para que os servidores da força de segurança não obtenham aí prejuízos irreparáveis agradecemos doutor Wagner da mesma forma será objeto também de requerimento solicitando o senhor também que oficie o mais rápido possível a advocacia geral do estado nesses quesitos para que a gente possa ter a tranquilidade da resposta dos servidores que cobram de todos nós cobra de mim do deputado delegado alegrilo cobra do deputado joão leite do deputado leo portela cobra do deputado coronel santo da delegada cheira do bruno engle ou seja cobra de todos nós que estamos mais envolvidos com a área da segurança pública a cobrança é permanente eu fiz aqui alguns trouxe alguns e-mails aqui mas são muitos agradecemos o senhor e vamos solicitar também a formalização passamos agora a coronel BM quênia para que ela também possa se manifestar passo a palavra a coronel BM quênia Prato Silva Maciel de Freitas que é a diretora de recursos humanos do corpo de bombeiros militares de minas gerais neste ato representando o comandante geral do corpo de bombeiros a senhora tem a palavra Obrigada deputado obrigada aos demais participantes da mesma forma que os demais aqui que me antecederam eu agradeço a oportunidade de nós podermos esclarecer algumas questões né já temos ao longo desse tempo desde a a emissão das leis complementares já conversado bastante com a nossa tropa mas nós sabemos que já há muitos pontos ainda que necessitam de serem esclarecidos uma questão que o coronel Rodrigo colocou o nosso cenário ele é em estádio já tem algum tempo nossa tropa estamos já aqui já adotando medidas para garantir direitos e prerrogativas dela já há um tempo desde a reforma da previdência e mais recente agora pelas questões do covid-19 só para esclarecer aqui algumas questões e nós temos uma preocupação muito grande com a nossa tropa e para que nós pudéssemos minimizar os riscos né a que ela está sujeita no atendimento de ocorrências nós tomamos todas as medidas possíveis para que a gente pudesse minimizar os riscos a que elas estivessem expostos né nós podemos aqui colocar a própria sejus através do general Mauro Lúcio nós tivemos a viabilização da aquisição de diversos equipamentos de proteção individual para que a gente pudesse colocar os nossos militares em condições de atuação mesmo num cenário que nos deixa é é é em dificuldades né nos deixa num cenário que nós podemos nos expor a a esses riscos e aí eu coloco aqui que até o dia 14 de junho de 2020 às 20 horas né até ontem à noite nós tivemos um total de 380 ocorrências atendidas com envolvimento né com algum envolvido com relação ao covid alguém que tivesse com sintomas os manifestos da doença e nós tivemos somente meio por cento da nossa troca e nós fizemos o levantamento também infelizmente essas contaminações não ocorreram em concorrências atendidas né infelizmente nós tivemos um familiar que foi acometido e o nosso militar nesse meio ele também foi acometido mas mesmo assim nós de 32 casos nós temos 22 recuperados então nós estamos tomando o máximo de cuidados para que a nossa troca esteja sempre em condições é esta com relação a reconvocação compulsória que foi colocada através da lei complementar 153 nós fizemos né o plano de emprego da reserva e nós colocamos que ele só será acionado caso haja necessidade e até o momento nós não tivemos né qualquer indício de necessitar de recorrer a essa norma mesmo porque a situação será implementada somente em situação de anormalidade e até o momento os nossos recursos ordinários eles estão atendendo então nós não tivemos necessidade e eu vou colocar aqui também um pedido de desculpas que eu precisei de sair por um instante durante a fala do doutor Wagner Pinto mas pelas indagações que o senhor deputado leu no início no preâmbulo da nossa reunião eu não vi nenhuma específica a nossa se eu não se eu tiver passado por alguma se o senhor puder falar com relação a essa questão da 153 ok não doutor comandante Kenia a senhora acabou respondendo de forma muito tranquila em relação a lei complementar 153 eu só queria uma dúvida a senhora falou que quantos bombeiros hoje nós temos contaminados da covid quantos foram curados só esse número que ficou meio eu gostaria de esclarecimento sim se o senhor corresponde a meio por cento da nossa troca foram 32 casos que nós identificamos que a maior parte deles foi decorrente de contato com familiares que estavam contaminados e deste número 22 estão recuperados e 10 estão em acompanhamento em quarentena ok mais algum esclarecimento comandante o que eu falei com relação a essa questão da lei complementar 153 no bombeiro nós ainda não não houve necessidade de acionamento do nosso plano de emprego da reserva em relação a lei complementar 173 que fala da questão agora do auxílio aos estados acredito que as respostas dadas pelo senhor coronel Rodrigo elas atendem ao corpo de bombeiros nós temos algumas questões já foram esclarecidas pela AGE né como o doutor Marcelo Barroso falou no começo contudo nós ainda temos algumas dúvidas e essas dúvidas ainda serão objeto de consulta e nesse sentido eu acho um pouco imprudente eu afirmar alguma coisa aqui antes de nós deliberarmos essas questões e nós tivermos uma resposta da AGE o assunto ainda está em estudo agradecemos a coronel eu também já tinha essa compreensão que o doutor Marcelo ao responder os questionamentos feitos para os militares da PM como se trata do mesmo estatuto estaria eu respondendo também do bombeiro militar é o mesmo entendimento que a senhora tem vamos passar a palavra agora aos nossos deputados já que todos os colegas a todos os convidados vamos passar a palavra ao vice-presidente da comissão mas antes disso eu só queria perguntar ao doutor Wagner doutor Wagner estou sendo provocado aqui pela assessoria mandando aqui mensagem do whatsapp com relação a convocação desses 58 delegados e 68 escrivães tem algum planejamento tem alguma data quando é que vai ser convocado para fazer o curso porque nós sabemos que a falta a carência de delegados escrivães da polícia civil é algo estarrecedor e eles me cobram muito deputado a princípio eles achavam que o doutor Otto estaria aqui participando então a pergunta direta para o doutor Wagner é o seguinte tem uma previsão de convocação desses excedentes doutor Wagner estão lá aguardando ansiosamente doutor Wagner Sargento Rodrigues na realidade nós já solicitamos nós solicitamos a CEPLAG que fizesse essa convocação dos nossos excedentes em razão do nosso reduzido quadro e realmente é uma necessidade primária melhorarmos aí o nosso quadro de escrivães e delegados de polícia e nós estamos novamente né instando a CEPLAG e também a Câmara de Orçamento e Finanças para que possa né nos blindar com a anuniação desses excedentes então nós estamos aguardando uma deliberação por parte do governo ok doutor Wagner vamos reforçar o pedido através da Comissão de Segurança Pública desculpa aí doutor Eli Grilo passo a palavra vossa excelência doutor Eli Grilo vice-presidente da Comissão de Segurança Pública diretamente de Uberaba doutor Grilo diretamente aqui da terra do Zegur meu presidente obrigado fica à vontade boa tarde a todos vocês comandante novo meus parabéns desejo boa sorte para o senhor aí nessa nova batalha sabemos que fazer segurança pública não é fácil eu tirei se fosse nos dizer no modo dos votos aí do sargento Rodrigues nosso presidente da comissão seria 40 anos de chapéu né então passei bem mais da metade da minha vida bem mais dois terços da minha vida né na polícia a gente sabe a gente sabe as dificuldades que são fazer segurança pública em todo o Brasil e Minas Gerais não é diferente mas nós temos uma vantagem nós temos as polícias mineiras tanto a civil quanto a militar tem dado grandes exemplos de competência ao povo brasileiro e a gente não pode negar isso tanto na pessoa dos ex-comandantes e eu tenho certeza que na presença no comando o senhor não será diferente e a mesma coisa acontece com os nossos ex-chefes de polícia antigamente secretário de segurança e hoje chefe doutor Wagner pessoa que eu tenho prazer de ter trabalhado juntos num plantão noturno em Uberaba em 1986 por aí como investigadores né e tem um relacionamento fraterno com ele então presidente você está de parabéns por conduzir essa reunião tão interessante e tão importante eu vou fazer só aqui um pequeno esclarecimento do deputado Rodrigues na verdade quando começou se aquela batalha nossa o senhor também participou para a convocação dos excedentes de investigadores que terminaram desexcedentes como delegados dos excedentes como escrivães todos e hoje nós temos na última estatística que nós fizemos 56 delegados para serem convocados provavelmente já diminuiu este número em razão de outras aprovações aprova em outro estado em outros concursos e acaba deixando essa carreira né e temos em torno de 150 escrivantes veja bem no começo quando foi feita as convocações o chefe de polícia Wagner lembra muito bem disso foi tratado com o doutor Otto Levy a seguinte forma ele chamaria 25 de delegados depois mais 25 em agosto não em dezembro e o restante em fevereiro então foram chamados 25 e os outros seguintes 25 e o restante em fevereiro não foram chamados né ficaram aí pendentes então no aguardo depois a questão com relação aos meus escrivães no início do ano eu recebi uma uma mensagem do secretário Otto Levy que a nossa SPGS né havia mandado o estudo tudo prontinho e que provavelmente seria chamado no outro dia em torno de 110 escrivantes que nós temos uma carência muito grande né então é esses números eu estou passando com o que eu tenho eles todos guardados aqui nos arquivos de telefone essas informações mas é claro os números já não são mais os mesmos mas eu gostaria de agradecer é deputado sargento Rodrigues a fala do do doutor Marcelo que na verdade ele deu uma aula pra gente em cima do da lei complementar 173 do governo relacionando aquilo que pode aquilo que não pode né e essas consultas que serão feitas a AGE serão de sua importância para esse chamamento dos escrivães e esse chamamento dos delegados isso tudo era dentro daquele parâmetro que nós tínhamos sargento Rodrigues hoje nós já não temos mais isso também a deficiência nossa é muito maior que isso como é da polícia militar em razão de várias aposentadorias de vários desesperos em razão da 173 né então é são coisas que nós iremos brigar até o fim para que seja cumprido essa meta foram estabelecidos com a gente por secretários como foram estabelecidos por secretários a questão dessa recomposição que muita gente fala em reajuste e não é reajuste é recomposição que nós iremos provavelmente votar o veto aí já dia 17 mas nós estamos prontos para cumprir a nossa missão e a nossa tarefa com os membros da segurança pública de Minas Gerais que foi o compromisso que foi firmado perante a vários deputados federais e estaduais e as nossas entidades de classe então eu só parabenizo agradeço ao doutor Marcelo a aula que foi dada e a importância disso tudo não só para a polícia civil mas também para a polícia militar e as respostas foram dadas com relação as convocações que eu sempre ramputei de convocações facultativas aquele que quer acaba voltando e aquele que não quer não volta aí tem agora essa compulsória a pessoa que está lá na ponta da linha fica realmente preocupado e a razão dessa dessa pergunta é muito importante para satisfazer a necessidade daqueles que estão lá em outros rincões do estado de Minas Gerais eu agradeço o presidente toca o barco aí que nós estamos aqui obrigado deputado Pelegrilo ficou bastante esclarecedor a fala do coronel Rodrigo comandante-geral da PM e também da coronel quênia ou seja em relação a convocação compulsória prioridade número 1 retaguarda do hospital de campanha objetivo a questão envolvendo a pandemia do coronavírus da população e também da retaguarda da tropa da PM e do bombeiro a própria coronel quênia trouxe aqui os casos 32 bombeiros contaminados 22 foram curados e 10 estão em observação então isso ficou claro da necessidade e da preocupação que o comando os comandos tiveram em fazer essa convocação compulsória mas a prioridade são os médicos os enfermeiros e auxiliares de saúde porque na outra modalidade da convocação da reconvocação isso já tem número excedentes se prontificando e o comando não consegue reconvocar o número todo que deseja passa para o João Leite ou passa para o Felipe? o deputado João Leite eu quero aqui esclarecer o deputado Alegrilo o deputado Léo Portela deputado Léo Portela o deputado João Leite cedeu a vez dele para a deputada Cereza Viola então eu queria só dizer a vossa excelência que estava com uma foto muito bonita do seu garotinho na tela vossa excelência um jovem deputado um jovem deputado aguardo um pouquinho que eu passo a palavra a vossa excelência passo a palavra a colega deputada o Léo Portela já concordou passo a palavra a colega deputada Celis LaViola que com satisfação acompanha aí os trabalhos da comissão de segurança vossa excelência tem a palavra deputada boa tarde presidente eu quero comentar todos que estão participando todos os convidados uma audiência muito boa o nosso secretário o comandante da polícia militar o chefe da polícia civil todos o pessoal dos bombeiros todos que estão participando a importância da participação nessa reunião sempre né apresentada com muita pertinência pelo presidente dessa comissão faz um trabalho incrível à frente dessa comissão né então quero cumprimentar todos os presidentes no nome do senhor deixo meu abraço agradecendo o companheiro João Leite né da minha bancada do meu bloco que está aí deixando a gente fazer essa participação porque nós temos algumas questões para levantar né vou tentar ser bem breve e já deixando aqui meu agradecimento a todos que estão participando todos os participantes e de forma especial a essa comissão e o deputado João Leite eu queria presidente com relação a polícia militar saber o posicionamento que está sendo adotado por eles e quais os principais aspectos apontados pela GE em seu parecer né qual a conclusão da GE para a GE eu gostaria de saber quais os principais impactos da implementação da lei complementar 173-2020 em relação às carreiras da segurança pública na aplicação da lei complementar 173-2020 estão protegidos os direitos adquiridos dos agentes públicos os reajustes concedidos por lei ou decisão judicial antes do decreto estadual de calamidade pública podem ser pagos aos agentes públicos estaduais em relação a pedidos de licença e afastamentos concedidos anteriormente a publicação da lei complementar 173-2020 poderão ser mantidas tais concessões a lei complementar 173-2020 afeta a contagem de tempo para transferência para reserva remunerada das mudanças trazidas pela lei 13.954 de 2019 a alteração para aquisição do tempo de inatividade do militar foi alterada para quantos anos qual o impacto dessa alteração né então são esses os meus questionamentos presidente mais uma vez te agradeço agradeço a todas as autoridades que estão quero dizer da felicidade de estar com eles aqui viu presidente são pessoas que eu tenho lidado muito estado muito presente com eles lá tanto secretário como pessoal da AGE nosso comandante coronel Rodrigo fiquei muito feliz com a ida dele do comando né o nosso pessoal do corpo de bombeiros também da polícia civil eu falo aqui agradeço o nome do coronel Wagner do coronel do doutor Wagner delegado Wagner né então presidente muito obrigado por me conceder essa fala né mais uma vez obrigado meu querido colega irmão deputado João Leite obrigado deputada Celise Laviola é comandante o senhor deseja fazer a resposta agora o senhor doutor Marcelo começamos com o senhor por gentileza doutor Marcelo deputado Celise fará a primeira parte eu agradeço as perguntas da deputada Celise Laviola e dizer do prazer que tive de ser professor de seu filho a quem aqui me renda as homenagens eu quero dizer o seguinte eu gostaria aproveitar as perguntas que foram feitas para dar uma tônica sobre o veto que eu acho que é importante esclarecer os servidores e os militares sobre essa questão do veto havia um parágrafo sexto no artigo oitavo que excluía os profissionais servidores pulcos e militares os civis e os militares da vedação contida no inciso um com relação desculpa do inciso seis com relação a criação majoração de vantagens e etc esse dispositivo foi vetado pelo presidente da república esse veto está para análise junto ao congresso nacional significa então que esse veto poderá ser mantido ou derrubado uma vez mantido esse veto a situação fica como está mas se derrubado for o veto a situação muda significativamente e por isso que eu gostaria de dizer para os servidores e militares que num primeiro momento por impulso talvez tenham pensado em já ir para inatividade seja para reserva para aposentadoria no caso dos servidores eu quero dar quatro argumentos para que ele não faça isso nesse momento primeiro respondendo a pergunta da deputada os direitos adquiridos estão preservados está muito claro está confortável tanto para o gestor quanto para os servidores no parecer 16.232 mesmo que não tenha sido exercido aquele direito mesmo que o requerimento venha depois durante o período da vigência da lei complementar 173 se o direito foi adquirido anteriormente ele está preservado e protegido o segundo argumento é dizer que o veto pode ser derrubado e com isso os servidores tanto civis quanto os militares estarão fora dessa vedação específica da lei complementar 173 um terceiro motivo para não romper com o serviço público porque eu quero dizer que se romper não tem como voltar atrás a emenda constitucional 103 é bom lembrar ela diz que se houver aposentadoria em relação ao serviço haverá ruptura com o serviço com o cargo isso não tem volta então é bom aguardar até porque pode vir por aí uma eventual declaração de inconstitucionalidade dessa lei e quarto acho que ficou muito claro aqui que as forças tantas as forças públicas a força de segurança quanto nós da advocacia geral de estado estamos de prontidão trabalhando em plena pandemia e de forma intensa para elucidar e dar contornos concretos às situações que estão abstratamente colocadas ou seja não há ainda definição sobre todas as coisas as definições estão sendo ocorrendo ao mesmo passo das provocações que são feitas à AGE então está em construção uma definição específica sobre cada ponto então a deputada pergunta por exemplo sobre a questão dos reajustes isso nós conseguimos definir com relação aos reajustes que já tem lei pretérita anterior a calamidade pública é possível após não com relação a licenças e afastamentos a lei complementar 173 não veda a licença a não ser a chamada licença prêmio que para nós aqui seriam as férias prêmio as licenças e afastamentos convencionais elas não tem afetação direta enfim cada situação que ainda não tem eu repito uma provocação ela pode deverá ser na esteira do que o deputado acabou de fazer aqui com os requerimentos e reforçando os requerimentos junto aos gestores para que a AGE possa analisar de uma forma profunda cada situação que ainda não tenha sido equacionada a AGE está sempre de prontidão e vamos fazendo o estudo o mais profundo possível dentro da juridicidade e aplicando o direito da melhor forma que a provér é isso deputado eu agradeço a palavra agradecemos o doutor Marcelo passamos o comandante o senhor tem a palavra eu gostaria de agradecer a oportunidade a pergunta da deputada e só para reforçar aqui com relação a preservação dos direitos está bem claro e não foi por acaso que aquela nota explicativa da AGE ela veio separada falando só daquele tema é porque naquele momento para que a nossa tropa para que as pessoas não ficassem ainda mais aflitas ou afligidas pela possibilidade de perder direito então foi feita aquela consulta entre as instituições justamente para trazer tranquilidade então essa primeira parte foi vencida hoje não tem mais aquela pressa que ela correria isso está bem claro a segunda parte o sistema de promoção também não foi afetado é um entendimento gostaria de deixar claro que essa essa tentativa esse estudo esse aprofundamento é item por item das vantagens do quinqueno da DE nós devemos ainda separar algumas dessas questões aquelas que estão com o entendimento mais sedimentado isso já fizemos no mínimo umas cinco reuniões para fazer a consulta então assim de forma muito transparente muito verdadeira nós estamos falando para vocês se tivesse algum risco a gente já tinha falado antes agora é uma questão de interpretação de construção e de criar um entendimento então isso já está sendo pronto já tem no mínimo cinco reuniões realizadas com esse objetivo de apresentar a consulta AGE que a gente já entende que esteja na fase final e isso sempre feito de forma conjunta entre as instituições no caso dos assuntos militares que são afetos ou até mesmo a polícia civil e os demais quando é geral e por fim especificamente não haverá não afetou a lei 173 ela não afeta não vai alterar o tempo de contagem para reserva isso está muito claro continua normal não houve nenhuma alteração do tempo de passar para inatividade isso não foi tratado nessa lei e não se confunde uma coisa com a outra eu acho que do que a senhora tinha perguntado eu acho que a gente reforçou aqui a questão aí de que está sendo trabalhado ponto a ponto naquilo que há já algum consenso as perguntas vão ser direcionadas nesse sentido e provavelmente a DE ainda vai ficar mais para frente a gente está adiantando algumas coisas aqui e gostaria o deputado deixar claro aqui os números voltando ao assunto em relação a hoje na data de hoje nós temos da covid 15 de junho de 2020 os policiais militares da Atiba nós temos 120 suspeitos 50 desses foram confirmados com covid com a covid-19 26 hoje estão em isolamento o que dá um total de 196 que estão hoje de alguma forma licenciados acompanhados pela covid mais uma vez muito obrigado agradecemos comandante geral da polícia militar pelos esclarecimentos ao doutor Marcelo e passo a palavra ao lúcio colega deputado Léo Portela que está nos acompanhando e gentilmente cedeu a sua vez a deputada Celis Laviola deputado Léo Portela com a excelência tem a palavra obrigado deputado nosso nobre líder sargento Rodrigues presidente dessa igreja comissão de segurança pública da qual eu tenho honra de participar eu saudar na sua pessoa todos os colegas deputados e deputadas que se fazem presente na pessoa também do general Mário Lúcio Alves nosso secretário de segurança pública saúdo a todos os operadores da segurança pública que se fazem presentes hoje nesse momento tão importante tão democrático para que a população mineira tenha a oportunidade de levar ao conhecimento dos doutores dos senhores as senhoras aí os os problemas relacionados à segurança pública e as nossas expectativas como um todo quero saudar em especial também doutor Wagner que sempre me recebeu muito bem na polícia civil e recebeu no mês passado gentilmente durante a pandemia abriu uma exceção para que nós tivéssemos um momento de conversa pessoalmente e a secretaria funcionando aí em alguns momentos online em virtude da pandemia dos cuidados necessários à saúde o doutor Wagner me proporcionou esse momento de atendimento e é nesse esteio que eu gostaria de levantar uma pergunta hoje claro primeiramente fazendo coro aos demais colegas que falaram a respeito da convocação dos 60 excedentes do concurso de delegados temos aí pedidos de todo o estado nesse sentido temos aí intercessão de todo o estado nesse sentido mas eu estou aqui também para levantar a voz de cerca de nove milhões de pessoas nove milhões de pessoas essas cruzeirenses que estão agora esperando a resolução dos inquéritos levados pela polícia civil adiante em face da quadrilha que se apossou do cruzeiro esporte na última gestão quadrilha essa comandada por Wagner Pires comandada por Itair Machado comandada por Sérgio Nonato e são nove milhões de mineiros preocupados com o patrimônio de uma instituição centenária que a sua história se confunde com a própria história das Minas Gerais o que seria de Minas Gerais um cenário esportivo nacional sem o Cruzeiro Esporte Clube nós estaríamos equiparados a outros estados com times menores com times de menor produção esportiva de menor alcance esportivo não fosse o Cruzeiro Esporte Clube com seis Copas do Brasil com quatro títulos brasileiros com duas libertadores seria de Minas Gerais o cenário esportivo nacional nove milhões de cruzeirenses preocupados com o término dessa investigação reconheço e sou um profundo admirador do trabalho do doutor Wagner Pires também da Polícia Civil como um todo reconheço as dificuldades de levar adiante um inquérito com tamanha tamanha proporção e com tantas necessidades a serem investigadas de maneira profunda e maneira sempre muito atenta muito diligente como a Polícia Civil faz de costume mas nós temos aqui um pedido de nove milhões de cruzeirenses nós queremos saber quanto tempo falta para que esse inquérito seja concluído o Ministério Público no dia 21 de maio do mês passado já trouxe a público os crimes que estão sendo investigados de lavagem de dinheiro de formação de quadrilha de falsidade ideológica e essa Orcrim essa Orcrim que fez o que fez com o Cruzeiro Esporte continua solta nas ruas nós vimos o déficit do Cruzeiro passar de 27 milhões 27 milhões em 2017 para mais de 394 milhões em 2019 uma quadrilha que se apossou do Cruzeiro unicamente com o intuito de se locupletar do dinheiro do povo não é dinheiro público não é dinheiro do governo mas é dinheiro do povo é dinheiro do pai de família trabalhador é dinheiro da mãe de família é dinheiro do mineiro que talvez tenha no Cruzeiro seu único momento de alegria na vida tão árdua tão difícil tão difícil do trabalhador de hoje em dia e esse povo pede encarecidamente para que os culpados por esse crime paguem por esse crime com o doutor Wagner confiando sempre no seu trabalho aqui manifestando mais uma vez profunda admiração ao seu trabalho ao tirocínio que é tão característico a vossa excelência eu peço doutor Wagner que fale para esses 9 milhões de cruzeirense o que falta e quanto tempo nós teremos que esperar mais para ver que sejam indiciados Itair Machado Wagner Pires e Sérgio Nonato a quadrilha a Orcrim que se apossou do Cruzeiro Esporte Clube Obrigado colega deputado Léo Portela indago ao doutor Wagner Pinto se deseja fazer uso da palavra respondendo ao Léo Portela o deputado Léo Portela com quem eu estive aqui recentemente justamente quando ele me indagou sobre o tema eu volto a reforçar a investigação do caso do Cruzeiro está sob a presidência do doutor Ragnelo Baeta e o doutor Domiciano e também o doutor Gustavo é uma equipe de delegados do Departamento Estadual de Combate a Fraudes e Corrupção que vem fazendo essa investigação é uma investigação bastante complexa que demanda a regimentação de provas e com relação a indiciados eu não posso adiantar quem serão eventualmente indiciados até mesmo porque eu não tenho o inquérito policial às mãos e também não tenho a pormenorização das provas o delegado ele tem que ter a sua isenção para exercer a sua atividade técnico investigativa o que vem sendo feito a contento e o inquérito vem sendo conduzido juntamente com a participação efetiva do Ministério Público tendo em vista a sua complexidade e também a necessidade de dar um acompanhamento por parte do Ministério Público e nós já tive reuniões com a equipe e acredito que o inquérito está na sua fase inicial que em breve nós teremos aí a explicitação do resultado da investigação policial obrigado doutor Wagner presidente se indaga o deputado João Leite se está nos ouvindo bom deputado João Leite não eu pediria aos colegas deputados que permanecesse inclusive a deputada Celisa Viola que nesse momento substitui o deputado João Magalhães por causa do coro viu Léo Portela nós precisamos votar aqui os requerimentos então é muito importante que vossas excelências possam nos ajudar com o coro mas antes de passar a parte para estou atento senhor presidente estou atento obrigado deseja fazer uso da palavra deputado João Leite vossa excelência tem a palavra nós estou contemplado com a fala do doutor Marcelo brilhante nosso querido coronel comandante Rodrigo também brilhou realmente parabéns deputado sargento Rodrigues por essa reunião tão proveitosa e creio especialmente para os profissionais e para os profissionais da segurança um grande abraço meu comandante general Mário coronel Kenia todos que participaram foi bem proveitoso acompanhei tudo e claro que eu queria me manifestar mas concedi o meu tempo a deputada Celisa Viola e paro de falar aqui estou pronto para votar senhor presidente a vossa excelência tem o tempo que desejar e a vossa excelência pode ficar tranquilo eu só gostaria de aqui aproveitar o objeto do requerimento doutor Marcelo e até aproveitar que os policiais e bombeiros militares estão nos acompanhando primeiro para deixar aqui claro que o nosso entendimento é um entendimento deste deputado é um entendimento um conjunto de outras autoridades da polícia militar e do bombeiro militar em relação a 13954 em nenhum momento esta lei revogou seja tasta ou expressamente o comando do dispositivo da lei 10.366 90 artigo 4º para o primeiro inciso 2º ou seja contribuição patronal que o estado deve através do tesouro do estado ao IPSN e muito menos também o mesmo dispositivo está referendado na lei complementar 125 artigo 8º lei complementar 125 de 2012 em relação aos militares eu quero aqui doutor Marcelo deixar claro esse entendimento porque as nossas associações de classe inclusive eu sou filiado a ASPRA associações de classe tanto COPM a OPM BM União dos Militares Centro Social de Escarbios Soldados ASCOBOM e ASPRA vão ao judiciário requerer os desdobramentos da lei complementar 173 eu quero aqui deixar consignado para os militares que estão nos acompanhando nesse momento o nosso entendimento com o seguinte compreensão a lei complementar 173 que é a lei que trouxe o socorro financeiro aos estados e municípios no nosso entendimento a nossa capacidade mínima mínima né do ponto de vista da interpretação jurídica o principal objetivo dessa lei complementar federal era disciplinar a questão financeira os repassos financeiros as garantias a interrupção da obrigação de repassos financeiros por parte de estados e municípios em fase da pandemia no entanto esse projeto o PLP que tem origem no senado o projeto inicial era do senador Anastasia ele não tinha ele não adentrava em momento algum em carreiras de servidores então quando pega lá início do projeto a tramitação né quando eles acabam com o outro projeto que tinha nascido lá na câmara eles enterram esse projeto e acaba pegando esse projeto Anastasia por uma disposição aí do presidente do senado o presidente Davi Alcolumbre eu quero deixar claro a todos os policiais e bombeiros militares que estão nos acompanhando o seguinte no caso dos militares nós temos dois dispositivos da construção federal que estão no artigo 42 e no artigo 142 que diz o seguinte por isso o nosso entendimento é que a aplicabilidade das restrições ou da preocupação com essas restrições da aplicabilidade da lei complementar 173 ainda deve passar por um estudo detalhado por parte da AGE e que deve considerar e aí eu faço um apelo ao comandante-geral da polícia militar a coronel Kenney aqui respondendo pelo coronel Edgar Esteve comandante-geral do corpo bombeiro que ao consultar AGE não se esqueçam de trazer para essa consulta os dispositivos desses dois artigos constitucionais artigo 42 os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina são militares dos estados dos estados do distrito federal e dos territórios paráfra primeiro aplica-se aos militares dos estados do distrito federal e dos territórios além do que vier a ser fixado em lei as disposições do artigo 14 paráfra oitavo que trata dos direitos dos direitos previdência dos direitos políticos do capítulo dos direitos políticos do artigo 40 paráfra o nono e do artigo 142 paráfra segundo e terceiro cabendo a lei estadual específica disposta sobre as matérias do artigo 142 paráfra terceiro inciso 10 bom então vamos lá na inteligência do artigo 142 que é o que o 42 determina artigo 142 as forças armadas constituídas pela marinha exército e pela aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e disciplina sob a autoridade suprema do presidente da república e destina-se à defesa da pátria garantia dos poderes funcionais por iniciativa de qualquer desses da lei ou da ordem paráfra terceiro os membros das forças armadas são denominados militares aplicando-se além das que vieram a ser fixadas em lei as seguintes posições inciso 10 o inciso 10 aplica-se aos militares estaduais corpos de bombeiros militares e polícias militares a lei disporá sobre o ingresso nas polícias militares e no corpo de bombeiros militares os limites de idade a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade os direitos os deveres a remuneração as prerrogativas e outras situações especiais dos militares consideradas as peculiaridades de suas atividades inclusive aquelas cumpridas por força de compromisso internacional de guerra ou seja a advocacia geral do estado com todo o respeito que eu tenho no primeiro parecer que nós tivemos acesso faz um parecer muito mais atendendo o ponto de vista econômico do governo do que do ponto de vista da necessidade econômica do governo como é o caso do parecer em relação a 13954 que a AGE retira a obrigatoriedade do governo do estado do tesouro do estado repassar a contribuição patronal para o IPSM que é um entendimento nosso que isso não deveria ocorrer mas em relação a lei complementar 173 esta lei não pode e não tem do ponto de vista da hierarquia das leis capacidade de alterar esses dois artigos da construção federal ela não pode então o comando desses dois artigos são muito claros então como é que nós vamos mexer na carreira do militar como é que nós vamos falar da promoção do militar do ADE do quinquênio da especial trintenária do adicional trintenário que são direitos direitos específicos em lei estadual então se a constituição fala é a lei estadual que vai tratar dessas matérias não poderá ser a lei complementar federal que vai contrapor os dispositivos dos dois artigos da constituição federal então o nosso entendimento é esse e eu quero fazer um apelo aqui doutor Marcelo que a AGE ao avaliar essas consultas da polícia militar e do corpo de bombeiros militar que leve em consideração a inteligência desses dois artigos porque se for um parecer para atender do ponto de vista da economia do ponto de vista orçamentário e financeiro do estado nós já sabemos que o parecer é contra é contra mas se for um parecer obedecendo a luz do direito constitucional nós sabemos que aí nós vamos ter que tratar disso em lei estadual específica e não é o caso então o comando quero deixar aqui claro para os policiais e bombeiros militares que nos acompanham e para o conjunto das nossas instituições polícia militar e bombeiro militar o entendimento que nós temos é que essa lei não pode adentrar nas carreiras dos servidores eu digo inclusive mais não poderia ao meu ver inclusive adentrar na carreira da polícia civil da polícia penal do sócio educativo mas no caso dos militares o comando constitucional ele é explícito ele é muito claro e eu espero que a AGE ao se debruçar sobre o tema que ela não se esqueça de levar em consideração o comando porque se não doutor Marcelo se assim o for o que nós vamos ter se toda hora passar uma lei complementar federal lá no congresso e bagunçar as carreiras nos estados e nos municípios não tem segurança jurídica não tem segurança jurídica não tem aqui porque nós estamos falando de carreira o nosso policial e bombeiro militar ele ingressa sabemos lá nós temos uma carreira sim onde está definido no estatuto o estatuto obedece a lei estadual específica determinada pela constituição federal então se toda hora apareceu uma lei e falasse não agora não é mais assim só vai contar tempo daqui um ano e meio daqui um ano e sete meses como é o caso dessa aberração jurídica até porque o senhor aqui sabe que no Rio Grande do Sul já foi questionado as alíquotas por causa da previdência da 13954 e no caso desta determinação da lei complementar 173 com certeza sofrerá diversas ações aliás já estão sofrendo a OPM e a ASPRA já entraram lá em Brasília e estão provocando aqui o estado então para que a gente não não tenha essa briga essa discussão longa pela frente nós pedimos a advocacia geral do estado que tenha essa compreensão e esse entendimento para não para não deixar de perpassar na análise jurídica na hora que for fazer essa análise jurídica não deixar de perpassar por essas duas matérias porque até a emenda 98 de 2000 emenda 20 de 98 o senhor sabe perfeitamente o que eu estou falando ela trata ela veio colocando isso muito claro servidores públicos civis e militares todas as leis que nós aprovamos aqui nós temos aqui por orientação das consultorias nós temos que colocar servidores civis e militares porque senão nós não conseguiríamos tratar a matéria do jeito que ela precisa ser tratada eu queria pedir aí o deputado João Leite deputado Alegrilo deputado Léo Portela deputado da Cereza Viola passarei a leitura dos requerimentos e eu peço a compreensão de vossa excelência para que a gente possa ler os requerimentos todos cada um por sua vez e depois submeter a votação passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação dos requerimentos orientações gerais sobre a votação dos requerimentos a votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco esta presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim não ou em branco conforme queiram votar a favor contra ou em branco os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do regimento interno devendo se escrever digitando expressamente para encaminhar no chat online 3. os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do regimento interno devendo se escrever digitando expressamente a declaração de voto do chat online 4. os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião manifestando o chat online pela ordem nos termos do artigo 120 inciso 6 do regimento interno os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma silêncio sobre a mesa os seguintes requerimentos todos isso aqui fazer a leitura os requerimentos que já foram inclusive disponibilizados para todos os colegas deputados em data anterior primeiro requerimento deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência para debater os reflexos da lei bom esse aqui é o requerimento que já foi já foi votado seja realizada audiência para debater o reflexo da lei complementar 173 de 2020 lei de auxílio federal aos estados e municípios nas carreiras da segurança por notadamente quanto ao abono permanente que são de quinquênios feira-prêmio pagamento de NDE adicional desempenho e trinternário bem como face a recente reforma disciplinada pela lei federal 1395A 2019 cujos prazos foram estendidos até 31 de dezembro de 2020 especialmente quanto a manutenção ou não da promoção ao posto ou graduação imediata requer ainda que seja elucidada a finalidade da lei complementar 153 aprovada em 31 de março nesta casa para tanto solicitam que sejam convidadas as autoridades conforme consta considerando que o requerimento está assinado pelos cinco deputados a assessoria nos informa que por determinação de entendimento da mesa a transmissão ocorrerá ao vivo até as 15 até as 17 e 30 horas a partir daí será transmitido pelo portal da Assembleia outro requerimento o deputado que subscreve requer a vossa excelência em termos regimentais seja encaminhado a polícia civil do estado de Minas Gerais pedido de providência para que seja realizado o levantamento do número de cargos vagos de delegado de polícia no estado de Minas Gerais e diante de citada por ação que seja presente que seja que se apresente a confi acompanhada do pedido de nomeação dos candidatos excedendo o concurso público realizado em 2018 segundo os estudos da comissão aprovados no mencionado concurso os quais seguem a anexa existe vacância logo possibilidade de necessidade de reposição do efetivo em conformidade com a lei de responsabilidade fiscal e a recente lei complementar 173 de 2020 outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência em termos regimentais seja encaminhado ao governador do estado pedido de providência para que seja feito o quanto antes o pagamento das férias prêmio dos policiais civis aposentados trata-se de medida urgente conforme solicitação dos sindicatos servidores da polícia civil do estado de Minas Gerais quanto requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja nos termos do artigo 100 seja encaminhado ao diretor do departamento de trânsito de Minas Gerais pedir informações sobre os critérios de distribuição de equipamentos às delegacias de polícia civil para aplicação de prova de legislação no âmbito do processo de formação de condutores de veículos segundo o ofício 162-2020 do vereador da Mirone de Souza Oliveira presidente da comissão de segurança pública da Câmara Municipal de Monte Carmelo a delegacia local não recebeu os computadores necessários à aplicação das provas de legislação em formato online e por essa razão as mesmas passariam a ser realizadas no município de patrocínio impondo aos candidatos um deslocamento de 85 quilômetros em cada trecho de ida e volta outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública seja justo pedido de providência para determinar o imediato afastamento do agente de segurança sociocativo lotado na unidade sócio-educativa de Unaí diagnosticado com Covid-19 bem como a suspensão das visitas da unidade sócio-educativa de Patinga onde um adolescente também testou positivo para o novo coronavírus tratam-se de solicitações encaminhadas a este deputado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioe-Educativo de Minas Gerais Sindicizeng seja outro requerimento que seja encaminhada ao Comandante-Geral da Polícia Militar a pedir informações sobre a motivação do ato de transferência do Sr. Alfred Eustáquio Ferreira cabo PM para o quadragés primeiro BPM localizado a 40 quilômetros de distância de sua residência ainda durante o transcurso do curso especial de formação de sargento que era ainda informações sobre a mensagem anexo que determina ao cabo PM em licença médica apresentar-se à administração para retirar nada consta e receber o fio de apresentação ao quadragésimo primeiro BPM outro requerimento que seja formulado voto de congratulações com os doutores Edson Rogério de Moraes e Clayson Brenner delegados do 18º Departamento de Polícia Civil de Postos de Caldas e equipe de investigadores pelo belo trabalho e dedicação na investigação da morte do jovem gerente bancário Alexandre Vieira Rodrigues diante da covardia praticada por criminosos no assalto ao Banco do Brasil de Guaxupé requerimento deputado Mauro Tramonte requerimento deputada Ana Paula Siqueira deputada que subscreve e requer de vossa excelência seja realizada audiência para apurar as informações sobre a possibilidade de interrupção do programa de controle de homicídio Fica Vivo e debater a situação das políticas de prevenção de criminalidade do Estado requerimento deputado Dalmo Ribeiro Silva deputado requer que seja realizada visita à escola de sargento das armas da ESA no município de Três Corações para ratificar a adequação de sua permanência no sul de Minas nos termos do requerimento 5763-2020 de nossa autoria é de conhecimento público que há um movimento incipiente pela transferência da ESA para outra localidade não podemos deixar assim que proceda assim a presente visita observada todas as recomendações sanitárias em fase da pandemia do Covid-19 terá o objetivo de demonstrar o legítimo interesse de Minas na manutenção deste histórico e respeitar o centro de formação que tanto nos orgulha e tão bem serve ao Exército Brasileiro de Três Corações requerimento do deputado Dalmar Bercio dois requerimentos desdobramentos desta audiência pública os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública SEJUSP à Polícia Militar de Minas Gerais à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais ao Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais pedido de providência para que provoque a advocacia geral do Estado acerca dos desdobramentos dos ditamentos da Lei Complementar Federal 173 de 2020 nas carreiras que compõem os respectivos órgãos especialmente no que tange no tocante às questões relativas férias, prêmio, quinquênio, abônus, adicionar desempenho, promoção, progressão, realização de concurso dentre outros assuntos que impactam na carreira dos servidores da segurança pública o segundo requerimento os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência de regiamentais seja encaminhada a secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG pedido de providência para nomeação urgente dos excedentes aprovados para as carreiras da Polícia Civil tendo em vista o grave déficit de efetivo na instituição estes são os requerimentos em votação os requerimentos os deputados cada um por sua vez responda sim não ou em branco conforme queiram votar a favor ou respondeu presidência 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 vai submeter a votação e indagar cada um dos deputados deputado Eli Grilo vice-presidente da comissão como voto está barrando o projeto ele quer que em vez de colocar delegado político alguém tem que ligar para ele liga para ele deputado João Leite senhor presidente deputado João Leite vota sim muito obrigado deputado João Leite deputado Léo Portela como vota o deputado Léo Portela deputado 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 Léo Portela como vota vossa excelência senhor presidente eu voto sim eu voto sim eu voto sim deputado Léo deputado Léo deputado Léo da equipe de investigadores eu não sei se vem a nominação desses investigadores o que é muito importante para eles porque isso tudo vai para a pasta viu deputado deputado Léo Grilo o requerimento do deputado Mauro Tramonte não traz aqui o nome da equipe de investigadores que deveria eu compor aqui a lista mas podemos solicitar aqui através de uma própria emenda nossa que seja compostado aqui o nome a inclusão a inclusão dos nomes dos investigadores porque isso é muito importante para todos eles perfeitamente então nós vamos fazer a emenda de vossa excelência que será anexada ao requerimento com a emenda de vossa excelência então nós vamos votar primeiro os requerimentos e depois votamos a emenda a nossa assessoria aqui da comissão está nos relatando que na hora que vai protocolar o requerimento será solicitado a relação do nome completo com o MASP e o cargo de cada policial civil de toda a equipe então de qualquer forma será providenciado mas vossa excelência tem absoluta razão de estar trazendo aqui essa essa lembrança mas vamos vamos colocar aqui doutor Elegria aqui está dando ciência requer ainda que seja dada ciência da manifestação doutor Edson Rogério de Moraes ao doutor Clayson Brenne os delegados de polícia lá em Porto de Caldo vamos apresentar aqui uma emenda conjunta da comissão que seja dada ciência também ao chefe da polícia civil e que conste na pasta funcional de todos os servidores aqui nominados os delegados e a equipe de investigadores e escrivães que participaram eu indago vossa excelência e vossa excelência concorda com a emenda perfeito ok bom vota sim vota sim esse presidente também vota sim portanto estão aprovados os requerimentos a presidência vai submeter a emenda a votação essa emenda que nós acabamos de apresentar aqui eu deputado Elegrilo o deputado João Leite o deputado Léo Portela ou seja os membros efetivos da comissão como vota deputado Elegrilo a emenda meu presidente vota sim vota sim deputado João Leite como vota a emenda deputado João Leite vota sim seu presidente obrigado deputado João Leite deputado Léo Portela como vota a emenda deputado Léo Portela como vota a emenda bom presidência também vota sim portanto está aprovado a emenda ao requerimento aqui do deputado Mauro Tramonte para que seja dada ciência ao doutor Wagner Pinto chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e que conste na pasta funcional dos servidores aqui nominados pelo brilhante atuação no esclarecimento e prisão dos autores cuja vítima foi o gerente do banco da cidade de Guaxupé então portanto está aprovado a emenda a presidência indaga ao deputado vice-presidente da comissão se deseja fazer alguma consideração final para que a gente possa caminhar para o encerramento deputado deputado elegrilo a presidência indaga a vossa excelência e deseja fazer alguma consideração final para que a gente possa caminhar por encerramento não senhor presidente devolvo a palavra aí senhor presidente agradeço vossa excelência deputado João Leite vossa excelência que não teve oportunidade de manifestar anteriormente vossa excelência tem a palavra senhor presidente eu abro mão também estou satisfeito com os requerimentos feitos aproveito para saudar todas as autoridades que participaram dessa audiência e pelas informações tão importantes que trouxeram para a assembleia legislativa que representa o povo de Minas Gerais um abraço a todos muito obrigado parabéns pela audiência presidente obrigado deputado João Leite deputada Celis Laviola vossa excelência está ainda presente eu quero só agradecer pela participação pela oportunidade de participar e pela fala esclarecedora de todos que tiveram e também dizer que os requerimentos foram muito presentes a gente acompanha toda a decisão da comissão que foi sempre muito bem conduzida pelos senhores obrigado presidente agradecemos a participação da deputada Celis Laviola indagamos doutor Marcelo se deseja fazer alguma consideração final agradecimento e parabenizando e saudando pelo brilhante evento que foi muito esclarecedor e oportunizou a GE especialmente de construir o entendimento melhor entendimento sobre a aplicação da legislação muito obrigado presidente se indaga o coronel Rodrigo de Souza Rodrigues comandante gerador polícia militar o pastor se tem alguma consideração final na mesma linha gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo e trazendo informações importantíssimas para a nossa tropa e dizer que a nossa nosso mote é esse é trabalhar para deixar nossa tropa tranquila para que ela possa estar exercendo a função atribuída a ela no dia a dia muito obrigado obrigado senhor presidente se indaga o general Mário Lúcio Alves secretário de Justiça e Segurança Pública para as considerações finais microfone do senhor o senhor tem que ativar isso alô então agradecer a oportunidade de estar aí nessa sala novamente é muito importante estarmos juntos com a Assembleia a Comissão de Segurança Pública é uma parceira na construção das nossas soluções dizer para o deputado Eli Grilo que o projeto que ele tem trabalhado vai nos ajudar também mas nós temos uma preocupação muito grande com alguns aspectos do projeto isso não vai atrasar toda a mudança então nós temos que alinhar construir um projeto único executivo com o legislativo para a gente trazer mais luz para os nossos policiais penais já que nós chegamos a grande conclusão da sua importância para a segurança pública a biblioteca do crime está dentro das 194 unidades prisionais de Minas Gerais nós temos uma grande oportunidade de melhorar o sistema com o apoio da Assembleia e essa é a nossa grande proposta virão aí outros profissionais muito melhor formados para prover mais segurança para a sociedade muito obrigado deputados estamos sempre prontos agradecemos ao general Mário Lúcio Alves secretário de Justiça e Segurança passamos a palavra ao doutor Wagner Pinto chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais o senhor tem a palavra para as considerações finais as considerações finais é no sentido de agradecer a Comissão de Segurança Pública que está sempre atenta aos problemas de todo o elo da segurança pública das instituições e nesse contexto hoje nós tivemos uma reunião extremamente relevante para dirimirmos aí algumas aflições dos nossos policiais então agradecer nesse sentido e também agradecer a consignação do elogio a equipe de policiais que desempenhou um brilhante trabalho num caso específico e também a situação do plural não é o delegado que faz a investigação mas uma equipe multidisciplinar envolvendo delegados investigadores peritos médicos escrivantes todas as carreiras então agradecer e dizer que a Polícia Civil está à inteira disposição agradecemos o doutor Wagner e passamos a palavra a senhora coronel BM Kenia Prat Silva Maciel de Freitas para suas considerações finais bom boa tarde novamente como eu já tinha falado de início gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui esclarecer alguns pontos infelizmente há muitos ainda que nós iremos ainda conversar mas a oportunidade de falar aqui dessa reunião a abertura dada por você nessa nossa comissão de segurança pública e estamos à disposição dos nossos bombeiros das nossas bombeiras militares e também dos nobres deputados que aqui participaram dessa reunião para que nós possamos esclarecer e estar à disposição para conversarmos para convergir para que nós possamos continuar a garantir os direitos prerrogativos dos nossos militares estaduais eu enquanto diretora de recursos humanos coloco aos nossos colaboradores nossos militares que nós continuamos aqui cuidando de quem são obrigado agradecemos as palavras da coronel Kenia e a presidência agradece a presença dos convidados aqui presentes tenente coronel Maurício também que se encontra aqui assessorando o comandante geral da polícia militar agradecemos a presença de todos e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado a todos nós